Mais um vídeo aqui, e agora eu vou começar um vídeo bem diferente, eu tenho vários desses jogozinhos, tipo de Minecraft, mas só que hoje a gente vai jogar Bad Wars, não é Minecraft original, não é um mod, é um jogo só, é um gado, e hoje, isso, e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Sou a menina, avô, Ana Mel, eles ainda estão dando risada, mas eles estão abusando e pulando. E aí, baltão, eu levo três. E aí, baltão, eu levo três. E aí, gente, a gente vai jogar Bad Wars agora, pessoal, a noite, eu acho que é um dos três, tá, sai, tá, isso, tá bom, se quiser. E aí, gente, só tava vindo aqui, né, tá bom, aí quando eu vi esse buraco, que nem, mano. Adiós. No, 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 não, no, não me peco. Começou? Começou? Comےce idim a vocês, mmm, porque, já vi? Ig, você, bom. Agora volem... Eu a gente tem que proteger essa cama para sobreviver quem morrer primeiro sempre com essa cama aqui a gente vai ser protegida no meu refusão mas se essa cama aqui tiver que a gente pode ver entendeu a vida é tudo bonito oi 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 E aí Oi o 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